Vamos lá com a informação ao vivo que tem prioridade, vamos até o Paraná, município de Morretes. É a repórter Fernanda Xavier que está com a gente trazendo as últimas informações, porque daqui a pouco tem coletiva sobre a localização das vítimas daquela aeronave que estava desaparecida desde segunda-feira e foi localizada ali entre a Serra do Mar. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Cidade Alerta Santa Catarina. Uma ótima noite de sexta-feira, a informação ao vivo é contigo, Fernanda Xavier. Boa noite, Henrique, para você e para todo mundo que está nos acompanhando. A nossa equipe segue aqui no local, onde eles montaram essa base avançada para auxiliar nas buscas desses últimos dias. Então, nesse quinto dia de buscas pelo avião desaparecido, a Força Aérea Brasileira localizou a aeronave aqui na região da Serra do Mar. E nesse momento vocês podem ver a movimentação do Corpo de Bombeiros que está auxiliando na retirada, então, das três vítimas. Foi confirmado no período da tarde, por volta das duas horas, então, da tarde, que essa aeronave foi localizada pela aeronave da Força Aérea Brasileira e foi confirmada, então, que as três pessoas que estavam a bordo foram encontradas sem vítimas. Então, a gente segue aqui no local atualizando essa informação, porque realmente a Save May, então, daqui a pouquinho, a qualquer momento, a gente pode ter mais informações sobre o que aconteceu com essa aeronave, como que vai funcionar, então, a retirada do corpo dessas vítimas ali da região. Então, eles tiveram essa e esse trabalho intenso de buscas, então, foram cinco dias, e agora, aqui no TG do Corpo de Bombeiros, da Força Aérea Brasileira, eles estão nessa mobilização para que aconteça a retirada do corpo dessas três vítimas. Então, daqui a pouquinho, uma coletiva para que a gente tenha mais informações, e a qualquer momento a gente pode voltar com as atualizações desse avião, que desapareceu na última segunda-feira e foi localizado no começo da tarde desta sexta. Volto com você, Henrique. Ô, Fernanda, só por gentileza, então, mesmo com o anoitecer, ainda há possibilidade que os corpos das vítimas sejam retirados agora, durante esse período, porque a gente conversava antes com o nosso repórter, aqui o Maicon Costa, também, e ele falando que é um local de difícil acesso, que as aeronaves são fundamentais, os helicópteros do governo do estado do Paraná, da Força Aérea Brasileira, para fazer o resgate das vítimas, porque por terra, viaturas, por exemplo, que nós estamos vendo atrás de você, operações aí do canil, dos bombeiros, essas viaturas não têm acesso local. Então, o que vocês vão confirmar daqui a pouco na coletiva, e entre as dúvidas, uma das perguntas é essa. Se mesmo agora, durante a noite, é possível, então, a retirada dos corpos que já estão há quase uma semana ali no local, né, ô, Fernanda? Exatamente, viu, Henrique? Inclusive, a nossa equipe de reportagem acompanhou os primeiros dias das buscas, é um local de difícil acesso, inclusive, aqui a gente está nessa divisa entre Morretes e Guaratuba, no litoral paranaense, tivemos buscas aéreas também terrestres, mas é de difícil acesso, como você bem comentou. A informação que nós temos, que eu confirmei agora, com a própria equipe do GOLCH, do Corpo de Bombeiros, é que eles estão fazendo a retirada nesse momento. Inclusive, a gente já localizou, né, o próprio helicóptero da Força Aérea Brasileira, que levantou voo agora há pouquinho, eles estão fazendo essas idas e vindas aqui do QG, justamente porque continuam no trabalho, nesses esforços, para a retirada do corpo dessas três vítimas do local. Então, a gente segue aqui a movimentação, a intensa por aqui, porque o Corpo de Bombeiros também auxilia nessa retirada, mas, como eles acabaram de confirmar para a gente, a retirada está acontecendo, sim, ainda nesta noite de sexta-feira. Então, eles localizaram no começo da tarde e estão fazendo a retirada até nesse momento, vocês podem ver que já está escuro, mas eles estão, sim, fazendo essa retirada ainda nessa sexta-feira, viu, Henrique? Muito obrigado, Fernanda Xavier, pelas suas informações. Ela vai para a coletiva agora, pode voltar a qualquer instante. Ela está acompanhando, então, o trabalho de resgate das vítimas daquela aeronave lá do governo do estado do Paraná, junto com a nossa equipe, também o nosso Ricardo Alves, nosso bolacho, nosso negrafista, também está no local e pode nos atualizar a qualquer instante. E aí